Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem, e nós temos como tema o perfil do homem de bem. Então querido amigo e amigo ouvinte, hoje nós vamos conversar um pouquinho, relembrar para quem já estudou, abrindo esse canal de comunicação entre nós e fazermos um perfil desse homem de bem que o Evangelho nos traz nesse capítulo. Ele nos traz como tópicos para nos lembrarmos do que precisamos realizar a cada dia na nossa vida diária e não nos esqueçamos que existem muitas, muitas tarefas a serem lembrados. Não é simples, mas é preciso que façamos essas mudanças ainda hoje. E o Evangelho começa assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Bom, meus amigos, aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos um seminário para discutirmos, porque cada item desse é tão trabalhoso ainda para nós nos lembrarmos de fazermos a nossa mudança. E ele começa dizendo, o verdadeiro homem de bem, se ele diz que o verdadeiro homem de bem tem todas essas tarefas, onde nós nos encaixaríamos? Ele nos dá o perfil, que nós hoje vamos conversar, o perfil do homem de bem. O que é ser um homem de bem? A nossa primeira conversa poderia ser baseada no que é o bem e o que é o mal para mim. Será que eu pratico todo o bem possível? Será que o que eu tenho como bem é um bem geral ou é um bem exclusivo para mim? Pois nós podemos nos lembrar que a doutrina espírita nos ressalta o que é o mal. No livro dos Espíritos, nós encontramos essa resposta. O mal é todo o bem que é para mim. Então nós temos que nos perguntar, se quando eu acredito que ainda eu esteja fazendo o bem, ainda que eu esteja fazendo o bem, mas esse bem, ele está direcionado só para mim? Ou só para os meus? Se for dessa forma, eu não estou fazendo o bem. Todo o bem que eu podia. E ele questiona mais um pouquinho nesse item. Que nós devemos interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos. Em nenhum momento aqui está dizendo que nós temos que interrogar o que o outro tem feito de errado. Inclusive, no item anterior que fala sobre os caracteres da perfeição, é muito claro quando ele diz amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Será fácil essa tarefa para nós? Certamente que a nossa resposta é que nós ainda somos um homem de bem genérico. Como já ouvi algum palestrante falando a respeito disso. Ele ressaltava que nós ainda somos um similar, um genérico. Nós ainda não somos o verdadeiro. Ainda estamos um pouco distante desse homem, que é o homem que não se lamenta pelos erros dos outros, que não critica, que não condena. Aquele que não perdoa porque não se ofende. Nossa, nós vamos chegar lá. Certamente chegaremos. Esse é o exercício de todo dia. É uma observação sincera, honesta, que Santo Agostinho nos remete a isso lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Para nós fazermos essa avaliação que esse item nos diz, fazermos uma revisão da nossa consciência, fazermos uma revista, uma revisada do nosso dia, avaliando os nossos atos, perguntar se nós não violamos alguma lei, porque aquilo que nós fazemos para nós, nós estamos violando a lei sim, que é a lei de amor, que é a lei para os outros, para todos. E nesse sentido, falando sobre lei, falando sobre os outros que caminham conosco, nós vamos deixar aqui uma pergunta para a Márcia, direcionar agora um pouquinho do pensamento a respeito da lei. Nós sabemos o que é lei. A lei dos homens, nós temos que seguir leis. Nós sabemos o que são leis, que nós temos que cumprir, que nos norteiam. E aqui falando do homem de bem, há uma lei implícita nesse homem de bem, Márcia? Pois é, Denise, querido amigo ouvinte, querida ouvinte, para falarmos da lei que nos norteia e aí que o Evangelho nos traz como orientação, vamos falar da lei de justiça, amor e caridade, que na verdade é o que começa no capítulo que estamos estudando hoje. E como é cumprir essa lei? Porque como bem os amigos espirituais nos trazem, e é por isso que está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, é uma única lei, não são três leis, é uma única lei, a lei de justiça, amor e caridade, que na pergunta 886, Kardec traz na observação da pergunta o seguinte, O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então a lei de justiça e de caridade, ela precisa alcançar-nos no entendimento de justiça e afinal de contas o que é justiça? É aquilo que é de respeito a todos. O que é amor nessa lei de amor? É o entendimento, é o alcance de cada um, independente de quem quer que sejamos. Porque para Deus, todos, infinitamente todos, sem exceção, fazem parte dos seus benditos. Na lei de amor de Jesus não há segregação. E na lei de caridade nós vamos aplicar esse amor que começa a nós mesmos, como Jesus nos convidou, e que alcança a todos, sem exceção, fazer ao outro o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Quantas e quantas vezes temos o hábito de nos perguntar, no dia a dia, nas nossas dúvidas, nas nossas ações, a ação que vou praticar gostaria que fosse feita assim comigo mesmo? E para falarmos, para atendermos a essa lei, precisamos entender o convite da doutrina, porque é chegado os tempos, meus queridos irmãos, de não mais ficarmos apenas nos estudos, nas palavras, mas precisamos, impregnados desse conhecimento, nos colocar em prática de tudo isso que a gente vem estudando. Quantas vezes, né, Denise, já passamos por esse capítulo do homem de bem? Quantas vezes já lemos, já estudamos, já trouxemos em algum curso ou alguma conversa o perfil do homem de bem? Por que ainda é tão distante, ou melhor, por que ainda é tão difícil para nós essa prática, como você muito bem colocou? Por que ainda é tão difícil esse movimento de colocarmos nas nossas ações o perfil de sermos de bem? Naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos. E a doutrina nos convida, na verdade, a um exercício, né, estamos na construção, é interessante quando você diz que somos genéricos, e genérico é aquilo que ainda não está aperfeiçoado na sua totalidade, e é verdade, porque assim o somos. Mas o quanto que nessa prática, nesses estudos e nesse movimento que fazemos, estamos desenvolvendo, através do conhecimento doutrinário, o que fazer para chegarmos nessa meta? Porque a meta é o bem. Sabemos que o bem está na nossa essência, porque Deus é o bem. Então, se somos preenchidos pela essência divina, o bem está em nós. E aí, pensando no caminho da doutrina espírita, que nos convida ao trabalho, o trabalho no bem, o trabalho como ação, como movimento, que nos convida à solidariedade, que é a construção de vínculos, de convivência, que ainda é um esforço bem grande para todos nós, não só nos nossos núcleos mais próximos, como aonde quer que estejamos inseridos. Também percebemos, no convite da doutrina, o convite à tolerância, quão difícil ainda é para nós aceitar o outro exatamente como o outro é, e não como nós gostaríamos que o outro fosse. E aceitar o outro como é, é entender que cada um está no seu momento. Falamos tanto em reforma íntima, que também é um outro item fundamental para entendermos o que nos falta para sermos o homem de bem. Porque reforma significa algo que precisa ser refeito. Então, o que em nós precisa ser arrumado, reorganizado, refeito, para sermos do bem? E que movimento! E para concluirmos, como se fosse uma receita mesmo, o que precisamos fazer na prática do bem, que nos convida à benevolência, à indulgência e ao perdão. Como fazer isso, Denise? Como é essa a prática desse caminho? É, Márcia. Principalmente nesse momento que vivemos em todo o mundo, no nosso planeta, que nós passamos, sabemos nós, espíritas, por um momento de transformação. Essa transformação que começa em nós, em cada um de nós. Mas um momento desafiador. Será que nós podemos, como você disse, né, Márcia, reconhecer o homem de bem nas pessoas que nos cercam? Nessa visão, nós não podemos deixar de lembrar de Jesus, que reconheceu em todos aqueles e naqueles mais difíceis que o acompanhavam. E nós sabemos que ele não escolheu para seus amigos espíritos perfeitos. Ele sabia das suas imperfeições. Ele assinalou para cada um deles que ia negá-lo, que iria abandoná-lo, que iria entregá-lo e ainda assim esteve com eles. Socorreu, amparou, esteve junto. Será que nós, hoje, na sociedade que vivemos, com tantos desafios e dificuldades, reconhecemos naquelas pessoas mais difíceis que nos acompanham, homens de bem? Assim como Jesus reconheceu e fez vibrar a mulher digna e amorosa em Maria de Magdala? Será que nós reconheceríamos uma Maria de Magdala hoje junto a nós? Será que nós daríamos condição de um religioso autoritário se transformar em Paulo? Essa é a reflexão do homem de bem. Sabendo que estamos todos mergulhados nesse fluido divino, nesse amor imenso de Deus, que nós encontramos lá na Gênesis, no capítulo 2, aonde está, no item, a vida de Deus, o item 34, nos chama a atenção para isso. Ele diz que Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em toda a sua claridade, se não por espíritos chegados ao mais alto grau. Mas se os espíritos imperfeitos não veem, não é que eles estejam mais distantes que os outros. É como se eles estivessem mergulhados numa sombra, numa névoa. E quem é essa névoa que impede de reconhecer a Deus? são suas imperfeições. Será que nós nos reconhecemos como esses espíritos imperfeitos, que ainda estão numa nebulosa, que não percebem ainda na plenitude Deus tão próximo de cada um de nós? Será que nos momentos mais difíceis, nas nossas dificuldades, nós temos a certeza, porque essa é a certeza na vida futura, de que tudo passa, assim como as alegrias passam, as dificuldades também vão passar. Nada é permanente. Emmanuel nos convoca a guardarmos boas lembranças dos momentos felizes, guardarmos boas lembranças para que nós possamos passar pelas dificuldades, ainda assim, com alegria e na certeza de que todas essas potencialidades que eu desenvolvi vão me sustentar nos momentos difíceis. Essa é a função da religião, seja ela qual for. O homem de bem desenvolvido não é para desenvolver o bom budista, o bom evangélico, o bom espírita, não, é o homem de bem. E nós reconhecemos esse homem de bem em várias religiões. Mala e Tereza de Calcutá, nós temos Chico Xavier, nós temos tantos modelos de homens de bem que trabalharam exaustivamente no bem e com muita humildade ainda diziam que faziam muito pouco, muito pouco. Será que nós nos reconhecemos assim, trabalhando ainda incessantemente como nos convoca o mandamento maior amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos conseguido cumprir esse propósito? Nós nos lembramos disso diariamente que nós estamos amando, porque amar é olhar para o outro sem fazer a cobrança de perfeição. Esse olhar de melhoramento cabe a cada um de nós. Quando, ainda aqui no capítulo do homem de bem, ele diz que possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. olha meus amigos, ainda é muito difícil em alguns momentos fazermos e não cobrarmos nada, nem reconhecimento e nem a troca. Nós temos que nos lembrar disso e para isso é preciso que possamos usar de todo o recurso que temos e um uma questão para isso é o amadurecimento espiritual. Nós precisamos crescer amadurecer para chegarmos nesse projeto dos três anos oração instrução e boa ação. Vamos usar então, Márcia, todos os nossos recursos. Que recursos são esses? Recursos para o nosso amadurecimento espiritual que vai nos levar a agir de forma espontânea na direção dos três anos. Que três anos são esses que nos chamam a atenção? Oração, instrução e a ação no bem, a boa ação. Em breve nós faremos isso de forma espontânea, nos lembraremos sempre dos anos, dos três anos na nossa vida. E para isso precisamos usar bem os recursos. Que recursos são esses, Márcia? esses recursos, Denise, precisam estar pautados nos nossos valores. Porque como buscarmos esses recursos sem estarmos pautados em valores que nos trazem a meta do bem? E por isso que no capítulo ao qual estamos estudando, um dos parágrafos diz que o homem de bem tem a fé em Deus e no futuro. faz o homem colocar, isso faz o homem colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Os recursos vão estar pautados nesse objetivo, nessa meta, nessa meta de transformação. Quando eu tenho como meta, como objetivo, os recursos espirituais, meus valores estão guiados por esse norte? E onde estão esses valores? Como torná-los prática do dia a dia? E aí nós vamos falar de hábitos. Porque os espíritos superiores, os espíritos que vivem no bem, não precisam pensar em como praticar o bem. O bem é ato natural da existência. É o transitar deles no dia a dia é no bem, porque é algo já conquistado. Faz parte da natureza do espírito. Eles acessam essa essência que existe em todos nós e que nós ainda está, digamos assim, adormecido, nebuloso. Então precisamos fazer hábitos para trazer essa essência à tona. E os hábitos podem ser físicos, morais, mentais e espirituais. Temos como hábitos físicos algumas mudanças, como os exercícios físicos, a boa alimentação, um bom sono, cuidado com o corpo. São hábitos, o asseio, a nossa preocupação com a saúde. Também criamos hábitos mentais, como a oração, que você muito bem colocou, é um hábito mental de elevação, mas que também é um hábito espiritual, que nos permite uma melhor conexão. E esses hábitos nos conectam a hábitos morais, nas atitudes que tomamos de acordo com as situações a qual somos chamados a exemplificar, a vivenciar. qual a nossa atitude quando somos convidados a algo que aparentemente vai nos facilitar, nos trazer algum benefício, mas que sabemos que está incorreto, que está inadequado. Isso é um hábito. E são esses hábitos que nós precisamos cada vez mais trabalhar. Porque quando falamos de exemplos de homens de bem, nos vem à mente companheiros que tinham religiosidades inclusive diferentes, como Gandhi. Gandhi nem cristão era. Gandhi era um indiano que nos deu inúmeros exemplos de hábitos morais, espirituais, físicos, de estar no bem. Temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, católica, que devocionou a sua vida a favor do bem. Temos o exemplo do nosso querido Chico Xavier em toda sua trajetória voltado para o bem. Albert Schwarzler que tinha como meta o auxílio, o cuidado evangélico. Todos esses companheiros independentes da bússola da religião a prática era do bem. E é esse caminho que a gente precisa entender que tem que ser a nossa meta para trazer aquilo que já existe na nossa essência que é o bem que divino que está em todos nós. Agora, esse movimento precisa ser treinado cada vez mais. E temos aqui uma mensagem de Joana de Angelis para fazer o fechamento do nosso estudo, Denise, que nos convida a entender como então esse fazer o bem vai dar a direção da nossa vida. E ela diz Filhos da alma nunca desistam de fazer o bem face ao aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas. Passada a tempestade a luz volta a fugir. A sombra é somente a ausência da caridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. O bem é meta, não importa o momento de desesperança que estejamos vivendo. O caminho e a senha para melhor viver é o bem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida e Vida é o bem. A Rádio